Olá galera, é um grande prazer estar aqui com vocês e desde já eu quero agradecer aos quase 500 inscritos aqui no nosso canal Gêmeos Estúdio e Eletrônica e hoje eu vou estar trazendo para você todas as informações sobre esta Zabumba que eu acabei de adquirir aqui para os nossos trabalhos e é uma Zabumba muito boa muito levinha da marca Luen e esta Zabumba como tudo na vida tem os prós e os contras e hoje eu vou estar mostrando para você as qualidades que ela tem e também algo que pode ser melhorado vamos ver aqui ela é uma Zabumba muito leve da marca Luen aqui logotipo dela marca Luen e um detalhe muito importante que eu já vou adiantando é que ela é toda em alumínio esse material não é madeira como as Zabumba tradicionais né já tive vários modelos de Zabumba todas em madeira já esta aqui em alumínio é o que já é uma grande vantagem porque o alumínio é muito leve e aí se torna muito fácil você tocar uma noitada de forró pé de serra três horas quatro horas de show aí como a gente pega nos pés de serra do sertão mesmo arretado é no mínimo três horas de show e o cara com as a bomba de madeira com a área de aço nos peitos cara é muito pesado você fica bem cansado e dá até um problema de coluna e então eu já vou entrando nos prós dessa Zabumba uma delas é o que eu já falei que ela é uma Zabumba muito levinha bem leve eu acho que o máximo que ela dá é um quilo ou até menos se duvidar acho que o microfone que você coloca aqui pesa muito mais do que ela então é uma Zabumba muito prática para o dia a dia o logotipo dela é este aqui Luen e essa aqui é a marca dos pratos Ngate Symbols os pratos que eu represento são ótimos pratos estão aqui atrás de mim na bateria e vamos lá vamos ver os prós dessa Zabumba primeiramente ela é muito leve é uma Zabumba muito gostosa de tocar o som é um um som encorpado tem um grave muito bonito para a gente tocar o pé de serra de trio né que é só triângulo é Zabumba e o acordeon então ela compõe com certeza o trio perfeitamente e esse é um dos prós o fato dela ser bem leve você consegue tocar consegue dançar tirar o som legal e não vai cansar não vai sentir dor nas costas né outra coisa importante dela é que ela já vem com essa borracha aqui que é uma borracha que a gente coloca geralmente em outras Zabumba a gente tem que comprar separadamente mas essa daqui esse modelo da Luen toda em alumínio ela já vem com essa borracha aqui né e quando a gente compra ela também você já vai ganhar junto o par de baquetas estas Zabumba está custando em média 500 reais pelo Mercado Livre você vai encontrar toda em alumínio as medidas dela é 18 por 30 né e com essa altura de 30 cm ela consegue realizar um som muito grave bem encorpado de acordo com o que a gente necessita para o pé de serra de trio e também é muito aconselhável para quem vai acompanhar a banda né quem vai acompanhar a banda completa geralmente aqui no nordeste as bandas tem a tradição de um cara toca na bateria e tem um cara ali no triângulo e tem outro outro na Zabumba para completar o groove né para completar o ritmo para ficar bem swingado mesmo aqui no nordeste a tradição é essa triângulo bateria e Zabumba lá atrás na cozinha da banda e então agora eu vou falar um pouco dos contras né já falei os prós agora vou falar os contras uma das coisas que poderia ser melhorado ser melhorado ser otimizado nessa Zabumba como você já tá vendo são estas canoas que são em plástico e essas pecinhas que seguram o parafuso que vem da canoa essas pecinhas também são em plástico você pode ver aqui que nesse caso para a gente conseguir uma afinação mais ou menos legal a gente tem que apertar bastante esses parafusos e as peças vão ficar bem esticadas e na minha opinião elas não dão a sustentação correta para pele inclusive eu observo que ela fica cedendo ao longo do tempo ela vai cedendo muito né é normal o instrumento ceder a pele da aquela esticada mas nesse caso aqui ela cede muito a gente percebe que você deixa bem esticado a pele e algum tempo depois ela tá com som já bem grave que ele já tá se soltando então eu creio que essas peças aqui deveriam ser melhoradas outra coisa que na minha opinião eu não gosto essa opinião particular minha são esses aros muito alto esses aros de praticamente dois dedos de altura aqui dá para ver que eles são dois dedos de altura e aqui dentro também ele fica muito alto pode ver aqui nessa borda se você tá vendo aí mas dá pra ver que aqui nessa borda é muito alto praticamente dois dedos esse detalhe aqui nessa borda fica muito alto esse detalhe aqui na pele de resposta eu não gosto porque a baqueta o bacalhau fica muito alto nessa parte aqui e bate só a ponta lá na verdade deveria bater todo para dar o som mais equilibrado então nesse caso aqui é uma das coisas que eu acho que poderia ser melhorado a troca desse aro grande alto por um aro menor de um dedo de altura vamos supor né esses são os contras né que eu tinha para falar mas é no geral é uma zabumba legal dá para você tirar um som bacana né e não esquece de deixar o teu joinha se inscrever aqui no nosso canal se esse vídeo está sendo útil para você com certeza será útil também para muita gente que está iniciando no mundo da música e poderá estar pesquisando uma zabumba para comprar e eu gostaria de estar dizendo que esta é uma zabumba muito boa principalmente para quem está iniciando no ramo da música se esse vídeo está sendo útil para você se inscreve no nosso canal dá aquela força deixa o seu joinha para o youtube está mostrando para mais pessoas e agora eu vou mostrar um pouco do som desta zabumba luem toda em alumínio vamos ver como é que é o som dela 1 2 1 2 3 4 vai 1 1 1 2 3 4 1 1 2 4 bom esse somzinho aqui era só para mostrar a qualidade da sonoridade desta zabumba ela não está 100% mixada eu estou utilizando apenas este microfone condensador para captar o áudio geral aqui da sala mas já deu para sentir que é um instrumento legal que tem um som bacana então mais uma vez se inscreve no nosso canal dá aquela força deixa o seu joinha compartilha aí com seus amigos que estão iniciando no mundo da música e em breve eu vou estar colocando alguns vídeos é vídeo aulas curtinhas mesmo é mostrando cada ritmo como que você tira um som legal aqui no bacalhau como que você faz contra tempos é como que você faz contra tempos é como é que você toca um são joão o baião o chote o chachado os sons que a zabumba nordestina é produz aqui nas bandas do nordeste né que vem lá dos tempos do grande rei do baião luiz gonzaga então esse era o meu recado que eu tinha para deixar contigo hoje se inscreve aí no nosso canal dá aquela força e valeu até o próximo vídeo valeu e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri